Os Passarinhos Qualquer Tipo De Canção Sertanejo Popular Serve De Inspiração Como Temor Pra Rimar No Comar As Lindas Asas Nas Mais Variadas Cores Num Constante Vai e Vem Dos Pequenos Beija-Flores No Moinho Tico Tico Enche O Barco de Fubá E A Pondilha Mensageira Foi Pra Nunca Mais Volta Não As��� Logo Obrigado.